A Infopo hoje é uma feira muito famosa nesse segmento e ela sempre traz bons negócios e uma visibilidade, de certa forma, até que mundial. E acreditamos que a Daho, com essa nova linha de produtos, já somos muito conhecidos na área de CFTV e agora iniciamos os nossos projetos com a área de áudio e vídeo, trazendo alguns produtos, como digital sign, os painéis de LED, os monitores profissionais e com isso acreditamos em fazer muitos negócios no Brasil e na América Latina. Nossa experiência está sendo muito boa, o público tem atendido muito as nossas expectativas, os parceiros que estão realizando essa edição da Tecno Multimídia Infopo 2017 conosco estão muito satisfeitos. Eu acredito que este ano o evento está muito melhor, muito mais organizado, a qualidade dos visitantes é muito melhor. Nós conseguimos identificar que os profissionais tiveram uma ação mais ativa junto aos expositores. Estamos muito contentos com a visitação, com a qualidade do público e a experiência tem sido muito boa. Nós acreditamos no Brasil e vamos ter uma quinta de saldo a Tecno Multimídia Infopo Brasil, sexta, sétima, octava e vamos ficar aqui por muitos anos.